Loiros e saudáveis, que desafio hein? A tarefa não é fácil não, mas plenamente possível. Basta realizar as técnicas corretas com os produtos apropriados. A ajuda de um bom profissional é fundamental nessa hora. Veja algumas dicas e conheça as mechas mais badaladas do momento. Bem, vou falar então com o expert em loiras. Lourdes Linhares, loira, conversando com a loira, expert em loiras. Não é isso? Tudo bom Lourdes? Tudo bem sim. Lourdes, muitas mulheres querem ficar loiras, querem manter o loiro saudável e aí é o desafio, né? Então nós temos muitas dúvidas, as pessoas pediram pra gente falar sobre esse assunto, temos perguntas dos telespectadores e vamos tentar ajudar essa mulherada a manter um loiro saudável que hoje, com o avanço da cosmética, é plenamente possível. É plenamente possível, existem vários métodos, né? Desde uma mecha que você ainda pode usar na touca, uma ombre ré, daí vai muito da criatividade do profissional, né? Pontos de iluminação, você pode deixar uma mulher totalmente modificada com um processo pequeno, entendeu? Desde que seja num ponto certo, num local certinho, onde ele vai estar em evidência. Então você pode trazer uma mulher loira com pouca coisa. As mechas continuam em alta? Continuam em alta porque assim, é uma forma, uma forma muito clara, muito simples de você modificar a aparência de uma mulher, entendeu? É isso aí. Vamos então agora pra algumas perguntas de telespectadoras que querem se manter belas e loiras. Vamos lá, você responde? Posso ir lá? Respondo. Então vamos lá, você pergunta, Lourdes Linhares, responde. Lourdes, mexe ou estraga o cabelo? Estraga depende do ponto de vista, depende do cuidado que você vai ter com esse cabelo. Se você quer ficar loira e ignorar o nosso clima, ignorar que o seu shampoo tem que ser um shampoo diferenciado, você vai ter o cabelo ressacado, sim. Mas assim, com uma boa orientação do profissional, a partir do dia que você toma a decisão de ficar loira, você tem que sair com uma linha de manutenção, com um shampoo, um condicionador, uma máscara diferenciada e um filtro solar pra resistir ao nosso clima, não é? Mas a mexe, ela é mais agressiva do que uma coloração normal? Dependendo do produto, né? Isso varia muito, assim, da qualidade do produto, da quantidade de fios que você vai puxar, dos métodos. É como eu já falei anteriormente, você pode ficar loira com pouca coisa, danificando um pouco a fibra desse cabelo, né? E o cuidado que você vai ter mesmo. Ok, vamos mais uma vez pras ruas. Aproveita aí. Como é possível ter um cabelo loiro sem mechas? É, pra você ter um cabelo loiro sem mechas, você faz recursos de colorações sem amônia, ela tem que ser uma coloração ultra mega clara e você não pode estar querendo um loiro platinado, porque você vai ficar frustrada, porque pra esse método, que é um método que resseca menos, você não pode ter um loiro platinado, infelizmente. A nossa conquista, ela vem até um loiro na altura de um 10, isso é possível. E isso é ser loira. Você consegue ser uma loira exuberante, sem amônia, sem descoloração e linda. Mas a mexe, ela continua sendo, assim, o método mais eficaz pra aquele loiro platinado. Na verdade, ela vai ser, ainda é o único condutor do platinado. É a descoloração com aquecimentos, né, tipo o papelote, algo desse tipo. Mas, assim, o principal condutor vai ser a amônia, vai ser o descolorante, sim. Lourdes, e quais são as mechas mais badaladas do momento? Bem, as mechas mais badaladas hoje é a mecha do contorno, né, onde a mulher usa a frente mais iluminada. Seja ela pra morenas ou pras loiras, a técnica é a mesma e tá linda. É uma técnica, assim, maravilhosa, que veio pra ficar. Já danifica bem menos o cabelo, porque ela tem uma expressão, uma projeção mais pra frente do cabelo. Então, deixando, assim, toda a parte de trás mais natural. Então, fica só aquele fiozinho, assim, dando uma luminosidade. Independente do tom, né? Independente do tom. Pras morenas, pras loiras, pras que já são acinzentadas, pra quem quer iluminar pouco ou muito, a técnica é a mesma e é maravilhoso, tá? Uma técnica lindíssima. Pra mim, é especial. Você tem feito muito por aqui? Demais. Inclusive, eu tenho, né? Olha só, tem uma mechinha aqui. Vamos, então, pra mais uma pergunta. Vamos lá, aproveite e tire suas dúvidas sobre mechas. Lourdes, quem deve usar produtos sem amônia? Amônia, mulheres com sensibilidade, amônia, né? Isso, ela vai sentir ao longo do tempo da vida colorindo esse cabelo. Ou por indicação médica. As mulheres que estão já com uma gestação mais avançada, que, nesse caso, o médico já permitiu que ela faça coloração, pra pessoas que querem não danificar o cabelo, querem ficar loiras e não danificar o cabelo. Então, fazem uso, podem fazer uso do produto sem amônia, desde que ela já saiba que esse cabelo não vai ficar platinado, não vai ter um clareamento máximo, porque a amônia, ela impossibilita, ela dá uma certa freada nesse clareamento. Lourdes, e as luzes? Continuam em alta ou não? Olha, é muito do diagnóstico, do que a cliente está buscando. Eu digo sempre que eu, com a cliente, a gente tem um mundo. Então, se ela quer poucos fios, eu tenho a opção de fazer mechas comum, na touca até, no papelote, e nunca vai deixar de desistir, depende do acordo que o cabeleireiro faz com a sua cliente. E quem quer já uma mais, uma mecha mais expressiva, já faz aquela tradicional? Já, uma mecha mais expressiva, eu super indico a mecha do contorno, né? Porque é uma mecha muito projetada, muito marcada em alguns pontos, então elas ficam bem mais visíveis. Mas a touquinha continua para quem quer as luzes? A touquinha continua, eu mesmo sou adepta da touquinha, eu faço, uma hora eu faço meu cabelo na touca e depois eu marco com a mecha do contorno. Eu faço essa brincadeira e eu acho que eu, você, pode fazer isso também. A Lourdes é super criativa e eu acho que o segredo do profissional é isso, como você falou, é encarar a cliente de forma bem particular e fazer essa mistura de técnicas que eu acho que eu creio que é o segredo aí do sucesso do profissional e dos resultados, né? Concordo plenamente. Vamos então para a última perguntinha de rua. Aproveite. Lourdes, eu queria muito ser louro, mas também queria saber como é que eu poderia manter esse cabelo louro. Bem, só para frisar, porque quando você decide ser loira, você tem que ter alguns cuidados e esses cuidados envolvem hidratação a cada 15 dias, uma reconstrução e uma linha de manutenção com um bom shampoo, um bom condicionador, uma máscara, 5 minutinhos, né? Você tirar um tempo para você, ser loira envolve você dedicar um tempo para você. É isso aí, dona Lourdes Linhares, loiríssima, linda, competente. Muito obrigada pelas dicas aí para as nossas loiras aqui no Check-Up. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.